Estamos no ar com mais um Pode Prozear, vamos falar de saúde? Vamos prozear sobre saúde? Vem aqui pra mim pra vocês saberem quem está comigo, doutora Mariana Vidala, que é nutróloga e vai contar pra gente um pouquinho daquilo que muito tem se falado, mas muita gente continua sem informação ou com informação errada. Ela já tá quebrando muitos mitos pra mim aqui, viu? Muitos tabus. Não é, doutora? Obrigada pela participação conosco. Ô, gratidão pra esse convite, vamos arrasar. Vamos esclarecer aí pra todo mundo muitos mitos sobre reposição hormonal e contar o quanto é importante fazer essa reposição. Isso, então vamos começar com essa questão da reposição hormonal. Quem precisa fazer ou quem pode fazer? Na verdade, nada é pra todo mundo, né, Manu? Eu sempre falo, começo com essa pauta, é pra quem pode realmente. Então existem algumas contraindicações. Só que hoje nós sabemos que a reposição hormonal, ela é prevenção de muitas doenças, como câncer de mama, câncer endometrial, doenças cardiovasculares, como hipertensão, um AVC. Então a gente utiliza depressão, ansiedade. Nós utilizamos os hormônios a favor da vida, porque eles trabalham a favor da vida. Mari, mas e a conversa de hormônio que dá câncer? Isso, e ia chegar nesse ponto, porque ela falou a reposição é uma prevenção, mas muita gente deve estar se perguntando, a reposição não provoca câncer? Não. Quando a gente fala de hormônios isomoleculares, que tem a mesma estrutura do hormônio que você produz, ela te previne. Então, por exemplo, eu, Mariane, no meu consultório, trabalho com hormônios isomoleculares bioidênticos, que tem a mesma estrutura da molécula que você produz desde a barriga da sua mãe, mas os hormônios sintéticos, que são hormônios, por exemplo, eu vou citar alguns nomes como Angelique, Tibolona, vamos falar de Deposteron, Durateston. Esses não são bons. Estes são sintéticos e aumentam o risco de tumorações. E aí, esse aí, ninguém tem que usar esse tipo de sintético? Não, não, esse não. Ou tem alguma recomendação para o uso do hormônio sintético? Olha, o hormônio sintético é bem utilizado, por exemplo, nas academias da vida, ou para reposição hormonal de mulheres que o médico utiliza só aquela forma de hormônio, hormônio sintético e não utiliza o bioidêntico. Então, existe essa utilização dependendo do profissional. Então, assim, não é indicado, mas ainda usa. Entendi. E no caso do hormônio bioidêntico? Supondo que eu vou, então, escolher um hormônio seguro, não, eu quero esse hormônio, esse é seguro, mas o meu nível, por exemplo, vamos falar aqui, mulher, né? Às vezes procura testosterona, que às vezes a gente está com a libido baixa, está com a disposição baixa, e aí escolhe a testosterona, um tipo de hormônio, né? E aí, não, mas a minha testosterona está ok, mas eu quero repor. Não é aconselhável. Você está no limite ok, não repor. Nós estamos falando da reposição. É repor o que você não tem. Porque aí, se eu estiver com o nível ok e colocar, vai ser excesso. Mas vamos lá, Manu, uma pegada importante que você falou. O nível laboratorial para mulheres não é parâmetro. No Brasil, não temos exames que provam certinho o seu nível de testosterona para mulheres. E aquilo ali é feito para homem. É, porque cada pessoa também tem um tanto, né? Tanto é que por isso que algumas mulheres têm uma divisão muscular melhor, envolve isso, porque às vezes ela tem naturalmente uma quantidade de testosterona mais. Sim, e tudo, Manu, vai depender da clínica da paciente. Então, por exemplo, se você vai no meu consultório hoje e fala, Mari, eu estou sem disposição, sem energia, vou jogar meu marido pela janela, minha libido está baixa, eu vou pensar que seus hormônios estão desequilibrados. Então, provavelmente eu vou repor, independente do exame laboratorial, com segurança, com dose de acordo com o seu peso. Então, o exame, ele me norteia, mas o que vale, a clínica é sempre soberana. Quais são os principais hormônios que as pessoas procuram para fazer reposição? Quando a gente fala de hormônio, a gente está falando de tudo, né, Manu? A gente está falando de melatonina, que é o hormônio do sono. E a gente sabe que nós, mulheres, começamos a declinar esse hormônio por volta de 25 anos de idade, certo? Isso é muito importante para um ovário, não ter falência. Por exemplo, perde a melatonina, vai perdendo a quantidade de melatonina, aí perde o sono, é isso? Começa a ter insônia? Aí começa, pode começar a ter um sono leve. Mari, eu durmo bem, mas eu acordo toda vez, duas vezes à noite. Isso não é dormir bem, isso não é um sono reparador. Por isso que a gente acorda com aquela sensação de que acorda cansado. Aí a gente está falando de outro hormônio, cortisol. Meu Deus do céu, puxa um... Essa é Maria que essa conversa vai ser longa, né? Tudo interligado. Quando a gente fala, Mari, dormi, acordei duas vezes à noite, mas acordei cansada, ainda quero ficar na cama. A gente está falando do cortisol, que todo mundo tem medo, que o pessoal fala, Mari, o cortisol é o hormônio do estresse. Realmente ele é conhecido como hormônio do estresse, mas ele é o hormônio da energia. Porque para você piscar o olho, Manu, você tem que ter energia. E quando você tem energia para as suas atividades habituais, seu cortisol está bom. Agora, quando você não tem, você faz arrastada, você faz de forma preguiçosa, seu cortisol está baixo. Também, Mari, tem algum exame que mede isso? Sim, cortisol no sangue, cortisol salivar, que é uma curva de cortisol, mas a clínica é soberana. É um paciente que vai estar cansado ao acordar, parece que não dormiu bem, apesar de ter dormido, acordado duas vezes à noite, e às 17, 18 horas está arrastado. Estou muito cansada, eu preciso deitar. Às vezes até dorme em alguns lugares, dormi na mesa, de tão cansado que eu estava. Deixa eu me colocar nesse balaio aqui, para quem acorda de madrugada, eu acordo 4h20 da manhã, vai ter algum hormônio que normalmente vai lá no chão? Sim, você está com a melatonina e o cortisol baixo. Além disso, interromper o sono ali na madrugada, por exemplo, ou ir dormir muito tarde, ou acordar de madrugada para trabalhar, levantar, ou acordar várias vezes, isso quebra a cadeia desses hormônios? Existe um ciclo, nós somos um reloginho, igual o relógio lá da parede. Existe um ciclo que se chama ciclo circadiano. Hoje os estudos provam que você tem que dormir até no máximo 23 horas. 22 horas você já tem que estar na cama, longe de celular, longe de aparelho, o que é muito difícil para a nossa realidade. Sim, para mim é super fácil, 9 horas eu estou na cama, 9 horas eu estou dormindo. Excelente, então você já conta com o equilíbrio do ciclo circadiano. Mas porque eu tenho a necessidade de acordar muito cedo, né? Então eu compenso daqui e quebro dali. Sim, aí vamos lá, 5 horas da manhã é o momento que está amanhecendo, que a gente começa a produção do cortisol e do GH, que é o hormônio de crescimento. Então naquele momento, GH, testosterona, cortisol está sendo produzido, liberado para o seu dia estar o quê? Energizado. Só que você quebrou aquele ciclo naquele momento. Então o que acontece? Nós começamos a ter deficiências hormonais e nós, mulheres, Manu, temos deficiências a partir dos 25 anos. Entendi. Chegou nos 25 anos, já é declínio abaixo. Entendi. Existem até, quando você fala de 23 estar dormindo, é porque tem um horário em que há a produção maior, né? De melatonina. De melatonina, é isso? Isso, começa ali em volta. É o sono mais pesado, é esse? Mais pesado. Esse primeiro sono? Na verdade, não. A gente entra, depende da pessoa, isso é de organismo para organismo. Mas em torno de 18 horas, a produção de melatonina já começa a acontecer. Teria que acontecer, se você não estiver num lugar muito agitado, se você não estiver com muito barulho, se você não estiver com uma luz muito intensa. E ali, por volta de 23 horas, é o pico da melatonina. Então você já tem que aproveitar esse pico. Entende? Entendi. Mari, quando eu vou entrar no sono pesado? É de pessoa para pessoa, porque depende do sono REM. Entendi. Por isso, para as crianças, a importância da gente criar essa rotina, né? Justamente. Para que essa produção seja respeitada. Justamente. E para adulto também, né? Porque para a gente, a gente sabe que é mais difícil essa rotina. Com certeza. Quando a gente fala de criança, aí muda a pegada, porque a gente joga para as 8 horas. Essa reposição, a gente fala muito de mulher, porque a gente sabe que para a mulher tem a questão da gravidez, tem a questão dos filhos, né? Acaba que isso envolve mais, mas também ela é fundamental para homem. Com certeza. Inclusive a testosterona. Sim. Vamos conversar aqui. Quantos empresários eu atendo para o meu consultório, Manu, que não tem mais alegria, que não tem mais disposição, que não tem mais energia, que a libido está baixa, que não tem ereção matinal. Porque a ereção matinal é fisiológica. Então, o homem tem que acordar com a ereção matinal, ele tem que ter energia. A testosterona é o hormônio do sim, eu sempre falo isso. Entendi. É o sim, é o poder de decisão, é o homem que consegue resolver as coisas com facilidade, é o homem que não está ansioso, que não está depressivo. E aí, esses empresários, a vida deles é tão agitada, você tem os empresários, porque é um público que eu atendo muito. Então, a vida deles é tão agitada e é tanto problema para resolver, e eles não têm tempo de se cuidar, a gente pega a testosterona de 100, de 200, de 300. Para homem é quanto? Que é muito baixa. Eu sempre tento subir para mil a testosterona de homens. Para mulher é bem menor, né, Olívio? Bem menor, bem menor. Só para comparar, tá, gente? Não vai querer fazer igual, pelo amor de Deus. Não dá. Aí vira um homem, né? Isso, porque tudo é equilíbrio. Porque o que acontece? Vamos colocar uma dose maior numa mulher, aí sim vão surgir os efeitos colaterais. Então, a gente fala de colaterais como acne, como queda de cabelo. Por quê? Porque a dose não é indicada para aquela pessoa. Entendi. Então, a gente tem que calcular pelo peso a dose adequada. Entendi. Agora, vamos falar de uma outra questão que está muito em alta também, as pessoas têm falado muito, que é a soroterapia. O que é? A soroterapia é uma reposição, vamos lá, de nutrientes, minerais, vitaminas, aminoácidos por via endovenosa. Ou seja, ali o sorinho com vitamina na veia. Isso, isso. Vitaminas, aminoácidos, energia celular. Por quê? Com o envelhecimento, Manu, a gente tem celulazinhas que produzem ATP e energia celular. Com o envelhecimento, essa energia cai. Por quê? Nós nascemos, crescemos, envelhecemos e morremos, certo? Só que a nossa energia, ela vai ficando diminuída. Então, a gente repõe essa energia por via endovenosa. Entendi. Quais são as principais vitaminas que a gente repõe com a soroterapia? A gente, falando de vitaminas, a gente repõe B12, que é a metilcopalamina, a vitamina C. Mas o mais importante, além dessas vitaminas, todas as vitaminas do complexo B, mas o mais importante, além dessas vitaminas, é a energia que a gente consegue colocar de volta, que é o NADH, o PQQ, a glutationa, que muita gente nem ouviu falar. Eu ia te falar agora, o que é isso, grego pra mim? O que é o NADH? É o que sua célula produz, naturalmente. Então, a gente repõe novamente pra você ter energia, ter disposição. PQQ, mesma coisa, que sua célula produz PQQ. Quando você tem 18 anos, você tem um nível altíssimo de PQQ. Você tem 40, seu nível tá caindo. Então, a gente tá repondo o que você não tem. Porque não adianta, Manu, você viver 100 anos e viver mal. Você não ter disposição pra carregar seu filho no colo, ou você não ter disposição pra brincar com seu bisneto? Hoje, as pessoas aumentaram o tempo de vida, mas às custas de muitas doenças. Então, quantas pessoas eu recebo no consultório com aquelas cartelas e cartelas de medicamento? Um pra acordar, um pra sorrir. Sim, tem muita gente que vive a base disso, né? Isso, um pra dormir. E, por exemplo, a soroterapia pode, nem sempre, tá? Nem sempre. Casos e casos. Mas pode substituir isso, por exemplo. Com certeza. Mas aí seriam aplicações. É aplicação que a gente fala? Aplicações e infusões. É mensal, é semanal? Como é que funciona? De novo, depende do paciente. Então, tem pacientes, por exemplo, vamos citar o Covid, que é uma neuroinflamação e uma inflamação sistêmica. Até hoje é uma interrogação, né? É uma interrogação. Transformou o organismo das pessoas? Transformou. Olha isso, gente. Transformou. Então, aquela coisa, assim, acho que uma das reclamações que eu mais ouço depois de Covid é, nossa, como eu tenho estado cansado e como eu esqueço das coisas. Eu mesmo, você me fala alguma coisa agora, daqui cinco minutos eu já esqueci. Exatamente. E é uma consequência mesmo. Por quê? Porque neuroinflamação, o Covid inflamou outras nossas células. Então, vamos colocar um paciente que está muito inflamado pós o Covid. Eu vou fazer duas vezes na semana uma soroterapia. Agora, vamos colocar uma pessoa que só quer manter a qualidade de vida, repondo nutrientes, minerais, vitaminas. Vamos fazer mensal ou quinzenal? Depende do quadro clínico da paciente. E isso é indicado sempre para adultos. Eu tenho algumas pacientes ali por volta de oito anos, de dez, doze anos. Mas com recomendação dos pediatras. Recomendação é sempre em conjunto com o pediatra e a gente calcula a dose para aquela pessoa, para aquela criancinha. Olha que interessante isso. Eu não fazia ideia que isso podia ser feito para criança e que era recomendado para criança. É recomendado em algumas indicações. Por exemplo, eu tenho algumas pacientes veganas que são criancinhas e aí elas têm muita seletividade alimentar. Então, naquele momento a mãe fala, doutora, eu fui na pediatra, ela pediu para eu te procurar, vamos fazer o cálculo da reposição de tal, tal, tal vitamina. E aí a gente calcula junto e faz. Olha que interessante isso, porque eu conheço muitas crianças que não, não é que são veganas por escolha, eu não como nada de origem animal, por exemplo, mas crianças que têm uma restrição, uma seletividade muito grande, por exemplo, não comem nada de proteína, carne, às vezes comem a proteína de uma outra maneira, por exemplo, não comem ovo, mas não comem nada de carne, aí vai faltar. E aí essa pode ser uma indicação. Com certeza. Inclusive, quando a gente fala de uma pessoa que não come carne, hoje nós temos várias coisas no mercado, ou uma vegana que várias coisas no mercado que pode substituir, mas a gente tem que ficar sempre atento à B12, cognição, memória, que é a fraqueza muscular, com a deficiência de B12 nós temos, cãibras com a deficiência de magnésio. Até isso, né? Tem a cãibra também. Até isso. Agora me diz uma coisa, essas vitaminas, assim como os hormônios, a gente consegue estimular a produção por meio de alimento ou por meio do nosso estilo de vida? Estimular a produção, não, porque a gente não produz vitaminas, né? A gente pode comê-las. Mas no caso dos hormônios, você consegue? Hormônios, sim. Hormônios, sim. A gente já sabe que farinha branca, que açúcar, que laticínios diminuem a produção hormonal de testosterona, por exemplo. Mas quando você fala de vitamina, a gente tem que comer aquilo. A gente é o que a gente absorve, não é o que a gente come. Então o intestino tem que estar permeável, tem que estar impermeável para você absorver. Entendi. O intestino é fundamental, aliás, né? É o funcionamento. Fundamental. Tudo começa no intestino. O intestino é como o nosso segundo cérebro. É, uma vez eu ouvi essa expressão e eu achei interessantíssimo isso, porque de fato afeta em tudo na vida da gente, né? Tudo. Então a gente tem uma camadinha no intestino, é só uma camada, que ela tem que estar sempre o quê? Ela tem que estar íntegra. Quando a gente come muito alimento inflamatório e as pessoas acham que é modismo, isso pode romper, fazer microfuros e ir para a nossa corrente sanguínea. Olha, gente, nunca pensei nisso. Seu, está na frente. Olha só que interessante. E isso pode gerar várias doenças, como fibromialgia, as mulheres que têm dor no corpo todo, depressão, ansiedade, doenças autoimunes, xeroidites e por aí vai. Bom, se a gente pode usar essa reposição de testosterona, né? Complementar vitaminas no corpo, até para crianças, para idosos então, mais ainda, né? Ou você está no meu pai. Porque eu imagino que quanto mais o tempo passa, mais a gente vai tendo dificuldade de produzir tudo isso ou de colocar para dentro, por causa da vitamina. É o caso, por exemplo, do meu pai, que teve uma doença, enfim, inflamatória muito aguda e a gente repõe isso toda semana. Então, toda semana a gente faz a reposição. A vida dele mudou totalmente. Totalmente. Então, o principal é buscar um profissional que vai te oferecer aquilo que de fato é o mais parecido com o que você produz. Então, porque nada disso que a gente vai, quando a gente fala de repô, é o que a gente já tem e deixou de ter ou deixou de produzir. Justamente. Então, não vai colocar no corpo aquilo que não é nosso, né? Então, essa é a questão, é o que eu sempre prego, é o que você já produz. Como que isso vai te causar algum efeito colateral se você já tem desde antes de você nascer? Entendi. Então, é essa reposição e essa organização em doses fisiológicas. Eu não estou falando de supra doses para te causar algum efeito colateral. Por isso que a gente olha algumas pessoas, né? Por exemplo, em pessoas famosas, a gente pensa em alguns nomes e fala, poxa, essa pessoa parece que envelhece, está sempre tão bem, sempre tão bonita. Por outro lado, tem outros que vão para outro extremo, né? Justamente. Deformou, mulheres que ficam masculinizadas, homens que exageram. É isso, é essa dose, né? É essa dose. É essa linha, né? Um remédio, ele pode ser veneno ou ele pode te curar. É uma frase que eu sempre falo para o meu paciente. Às vezes, ai, doutor, isso não vai me fazer mal. Olha, tudo depende da dose, é o que você produz, é o repor que você não tem. Então, isso pode te deixar para cima, com qualidade de vida, bem, feliz e alegre, com o que a gente precisa hoje. Ou isso realmente pode trazer efeitos colaterais. Qual caminho eu vou? Você vai para o caminho da dose fisiológica. Que bacana, viu? E você, qual caminho você escolhe seguir? Adorei a nossa conversa, o nosso bate-papo. Infelizmente, o nosso tempo acabou, porque tem tantas coisas para esclarecer, né? Mas já me quebrou muito os mitos, sem dúvida alguma. Que bom. Doutora, obrigada pela participação aqui conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada. Esse foi o nosso Pode Frosear de hoje.